Já começaram as obras de requalificação do barranco do Poço dos Francos, em Beja. Trata-se da zona que separa as urbanizações Quinta del Rey e o bairro Nossa Senhora da Conceição. As obras contemplam o reperfilamento transversal da linha de água com a redefinição das margens e envolvem o alargamento do leito deste troço. Miguel Ramalho, vereador da autarquia, explicou à TV Alentejo como se vai processar esta requalificação. A intervenção tem início na parte esquerda de quem deixa a Afonso III, por cima do pontão insistente. Tendo em conta que o barranco faz um estrangulamento, o barranco vem assim nesta direção e passa aqui. Constituído aqui um estrangulamento bastante forte, vamos fazer com que o pontão atravesse longe totalmente a Afonso III. Vai sair aqui e quer nesta parte de cima, quer da parte de baixo, será feita a requalificação de toda a linha de água com o reperfilamento das margens e a redefinição das margens ao longo do barranco até ao fim do bairro da Conceição Novo. Na parte, nesta zona do barranco, nalgumas zonas do barranco, o suporte das terras será feito com gaviões, portanto uma prática muito usada nas autostradas principalmente. Na zona do lado do bairro Nossa Senhora da Conceição, ao longo de todo o percurso do barranco, vai ser plantada uma mancha enorme de vegetação, construídas zonas pedonais, portanto, ficando, transformando numa zona bastante agradável. Aqui está alguns dos elementos que vão ser colocados no local, portanto, perfeitamente integrados numa paisagem com bastante verde. As obras têm estipulado um prazo de 180 dias. O vereador da Câmara Municipal de Beja prevê que entre janeiro e fevereiro a requalificação esteja concluída. O investimento da parte da autarquia ronda os 350 mil euros.